Não, agora é sério, corre com nós, corre de nós, estamos aqui na estrada do Soturno e olha só com quem eu me deparei aqui, a Lilian, guardiã da Cachoeira do Palomar e guardiã da natureza, né? Tá fazendo mais uma limpeza aqui que ela vai nos explicar o que se trata. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, na verdade, assim, a nossa estrada tava muito deteriorada, então a gente foi conversar com o prefeito Ayres, que ele prontamente nos atendeu. Então, hoje tá passando a patró pra fazer as valetas, acertar a estrada, jogar as britas e aí a gente fez um convite pra que eles viessem tomar café da manhã com a gente e aqui são os moradores. Então, nós estamos aqui limpando a ponte, a Isabelle fez uma pintura ali de verde natureza, que ela é a artista aqui do nosso bairro e nossa intenção agora nesse cantinho é fazer uma pracinha. Poxa, que legal, Lilian. Um abriguinho pras crianças, botar um parquinho aqui pras crianças, fazer uma área de uma fogueirinha, porque a gente tem esse costume, né, de ficar aqui, a gente passa sempre. Pra eles não ficarem aqui na beira da estrada, a gente quer ocupar aqui esse pedacinho. Lilian, a gente tá vendo que você tá fazendo, tá bosqueando aí a beirada, né? Da ponte aí, a cabeceira da ponte, né? É. Pra deixar uma visibilidade melhor do riacho, né? É. Na verdade, o que a gente quer? Que as pessoas descobram que a gente tem um ribeirãozinho aqui, chama Ribeirão do Soturno. Então, a gente tá bosqueando, arrumando, vamos deixar ali a mata filiar, faz um pedacinho e fazer uma limpeza, né? Porque tá caindo ali pra dentro do rio. Então, essa é uma manutenção. E o legal é o seguinte, a gente tem uma página que chama Amigos da Palmeiras, lá no Facebook. Então, quem for aqui do bairro, quiser seguir, nós queremos o quê, Guto? Fazer esse mutirão pelo menos umas quatro vezes por ano, a cada três meses. De limpar as valetas, de cuidar desse calçamento, de fazer essa roçada. Então, a gente tá aqui com a motosserra pra tirar alguns galhos que tem, porque essa mesma ação vai seguir lá pra Palomar, pra Soturno e pra tudo mais. A gente tava com muita dificuldade pras caminhões, as pombas, carro escolar de passar, né? Então, foi uma parceria que a gente fez, unidos, né? A população toda ajudando. E ficamos muito felizes que o prefeito atendeu prontamente, a equipe maravilhosa vieram aí e tá ficando bonitona a nossa estrada de novo. Legal. Línia, muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho aí. A gente queria também, Guto, deixar esse caminho bonitão, porque é o caminho que vai pra Cachoeira do Palomar, né? Então, a gente... É o cartão postal de vocês aqui, né? O nosso cartão postal. Nós temos aqui dois bares que a gente tá fazendo um trabalho com eles, e deixar eles mais arrumadinhos também, de deixar essa areazinha. Porque a gente precisa, o quê? Dar recurso e ajudar quem são os nossos comerciantes locais, né? Gerar emprego e renda, quanto mais a gente puder ajudar. Então, é isso. É a comunidade, juntos, sendo mais forte, de verdade. Tá certo. Portanto, aí, amigos da Palmeira. É. É isso aí. Valeu, Líria. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigado.